E aí galera, estamos aqui no FA18C Hornet, eu postei um vídeo anterior sobre o pod de segmentação aqui, que é o nosso sensor, usando o AGM-65E, que é o Maverick travado por laser. Então, por obrigação, eu tenho de mostrar o AGM-65F, que até é bom, porque em vez de eu ficar esperando o laser travar no alvo e disparar um e depois travar o outro, o outro, vamos usar o F aqui e disparar os dois ao mesmo tempo. Vamos ligar rapidinho aqui, que o vídeo tem que ser curtinho, pessoal. Ele já está online aqui, só ver eu achar o nosso pod aqui, peraí, que aí não eu localizo o alvo lá no solo, tem que deixar em sóio aqui. E aquele esqueminha que eu mostrei para vocês, para ficar mais fácil, peraí, opa, cadê você? Não, você não, você sim, sai, beleza. Estamos aqui no Waypoint 1, estamos a 26 milhas, só voltar aqui rapidinho, o vídeo tem que ser curto, né? O nosso sensor aqui, que é a esquadradinha, que ele tem que ir para a cabecinha do 1 ali, que é onde está os nossos alvos. Alvo conhecido aqui para mim, né, pessoal? Porque senão o vídeo fica longo, se fosse vocês, tem interesse de procurar aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu só dar um zoom aqui, ali à direita, outro zoom, observa aqui, ó, que o Maverick já está procurando alguma coisa ali. Vamos fazer o seguinte, é só mudar isso aqui. Aquele triângulo lá no HUD é o Maverick, viu, pessoal? Já, já, ele vai lá para o solo. Acho que aqui dá, peraí, vai dar não. Vamos colocar aqui. TMS up, e depois o Maverick vai lá para o solo, beleza. Vamos ver se a gente atira nos dois ao mesmo tempo. Vai ser meio chato, porque o AGM-65F, os sensores aqui, está muito sacana, pê. Está lento demais, pê. Em relação ao A10 ou o A-V-8B-S, esse aqui está uma canseira, pê. Espero que eles melhorem esse aqui. Está vendo a contagem aqui? Quando ela zerar, você pode atirar. Eu vou fazer o seguinte, já está travado aqui. Observe que é o alvo do lado esquerdo. Aqui, pela tela do Maverick, é possível você travar no solo e movimentar o sensor, como o senhor já sabe. O objetivo aqui é só mostrar o pod, para ele saber que aqui tem dois alvos. Então, eu tenho dois alvos ali na cabeça do sensor do Maverick. O da direita, eu vou atirar depois do primeiro, é lógico, né? Atira num, atira num, depois atira no outro. Pera aí, só diminuir isso aqui, senão não dá tempo. O sensor está lerdo demais. Como ali dá para ver no HUD, nós vamos mudar na unha mesmo. Só mudar para cá, para ficar mais fácil. A contagem lá, 38, 36, quando zerar, você atira. Você destrava ele lá no solo e manda o sensor para o lado, aqui, esquerda. Aí puxa a TMI UP para cima e, ao mesmo tempo, muda o sensor para a esquerda e para a direita do Maverick. Isso aqui é tudo ao mesmo tempo, senhor. Por isso que eu falo, está canseira. Travadinho, bonitinho. Só espera ele autorizar ali. 14, TTMR. AGM-65F. Só um vidinho, rapidinho. Bora lá, 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 atirando. Beleza. Aqui do lado, você destrava ele. Passa para o lado esquerdo, TMI UP. Olha lá. Sai daí, fi. Nossa senhora. Só vamos dar o trim, rapidinho, aqui. Ih, agora que ficou feio mesmo. Vou perder o vídeo desse jeito, viu. Nossa senhora. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo recuperar esse aqui. Piloto é foda, fi. Certinho, certinho. Desce, sensor. Oh, sacanagem, fi. Pera aí. Ah, destravei. Vai, desce. Curuz, credo, fi. Está travado lá e não solta, ó. Nossa senhora, fi. Deixa eu passar para cá. Pera aí. Agora sim. Cruz, credo, fi. Vai, vai. Trava. Pegou, pegou fogo. Nossa senhora, fi. Já tinha morrido, já tinha passado. Era fome desse jeito, fi. A sorte que acertei. O sensor aqui está complicado. Eu não sei se foi eu que dei barbeiragem. Mas com o sensor está ruim, sim. Mas está ruim demais. Vou ter que fazer outro vídeo depois. Me cobre. Me cobra outro vídeo depois só para ver o que foi. O sensor do Maverick, quando você coloca TMS up para cima. e tenta movimentar o sensor do Maverick, já no solo, está lento demais, fi. Câncer é demais. Mas o vídeo era só para mostrar o pod junto com ele. Pera aí. Era só para mostrar o pod para auxiliar vocês a visualizar o alvo no solo. Valeu, pessoal. Espero que tenha sido útil. Vou tentar colocar outro vídeo para ver se esclarece isso. Valeu. Foi. Tchau. Tchau.